Vamos guardar aquele beat aí É pra falar, é pra falar aí Eu tenho muita coisa pra poder falar Muita coisa aqui guardada que eu queria confessar Eu sou mais um menor que é sonhador Que sonha em ser um profissa Mas já fiz um corre até de amador Quantas vezes já pensei em parar Quantas vezes eu já pensei em também O meu carro estacionar Mas Deus fala comigo, nunca para de sonhar Pisa no acelerador que sua vitória vai chegar Cada um tem um teu sonho Cada um tem sua vida Cada um tem sua missão Nesse corre suicida Só basta você também saber se dedicar Só basta também de corpo e alma tu se entregar Quantas vezes eu me peguei chorando em um quarto Quantas vezes eu já pensei que eu era o mais rato Na rima achando que eu era o mais avançado Mas tomei uma pancada da vida e voltei pro anonimato Tudo é aprendizado, tudo é vivência Só basta tu botar a mão na sua consciência Aí você vai saber o que é sabedoria Voltar com conhecimento pra tua periferia Cada um se dedica Cada um abre a mão Cada um se entrega E leva o coração de alguém na palma da mão Mas eu sou mais um que tá perdido no meio dessa multidão Querendo me encontrar Querendo também viver Me liberto em um beat Querendo me conhecer Cariacica tá na casa O meu sonho tá também Na meta é fazer cash Mais do que o corticou bem Cada um pode lutar Cada um vai conseguir Isso daqui é profissão também De MC Fazendo aquela rima Pra todo mundo Direto de Cariacica Saga de CG pro mundo É isso aí Caralho, véi Oração, véi Oração, mano Nossa, gostoso, véi Se você curtiu esse corte Se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado